Me deu vontade de hoje te ligar Só pra saber aonde você tá Sei lá, de repente a gente pá Olha o estrago que a gente fez Você apareceu naquele dia E sem permissão modificou a minha vida Colocando mais estrelas no meu céu Mais lenha na lareira, gelo na minha dose toda sexta Café na sua cama eu levava Só pra te ver sorrir descabelada Doce Feito caramelo te olhava Como criança olha pra uma sete belo Você não tá mais aqui E eu querendo te perguntar Se minha roupa tá legal Amor que horas você chega Dá uma loucura a minha cabeça Também não sei o que aconteceu A nossa química acabou Não há culpado entre você e eu Mas eu quase liguei hoje pra você Me sentindo sozinha Revendo as fotos de quando a gente viajou Agora acabou Agora acabou Agora acabou Me deu vontade de hoje te ligar Só pra saber aonde você tá Sei lá De repente a gente pá Olha o estrago que a gente fez Olha o estrago que a gente fez Chuva lá fora Orquestrando minha trilha sonora Quero uma série pra ver Um bom vinho pra beber Pensamento bem longe Meu celular na estante Quero matar a saudade Quem sabe ainda tem chance No meu coração coloquei Uma mesa arrumada Pra gente jantar No arranjo botei girassol Eu sei que tu gosta Eu queria falar Coisa louca da minha cabeça Mas você não veio Por isso acabou Derreteram as pedras de gelo Do dia que a bicha caiu Quando a vela apagou Também não sei o que aconteceu A nossa química acabou Não há culpado entre você e eu Mas eu quase liguei hoje pra você Me sentindo sozinha Revendo as fotos de quando a gente viajou Agora acabou Agora acabou Me deu vontade de hoje te ligar Só pra saber aonde você tá Sei lá, de repente a gente pá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha o estrago que a gente fez Oh, 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 oh Me deu vontade de hoje te ligar Oh, 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 oh Só, só pra saber aonde você está Oh, 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 oh Olha o estrago que a gente fez